chegando bem na hora aqui na praia dos moles pescador luciano saindo com tainha opa parece que as pegadas estão boas hoje bom dia essas aí são tuas? opa diz ele que pescabou uma grande bom, eu dei uma corridinha e aí também tem um robalo chegando pescadores acessam daqui a pouco o pesqueiro cá da praia dos moles e o pessoal independente do frio vai pra onda quer pegar suas tainhas ou mesmo seus robalos ao menos por enquanto não tem garoa porém o vento que é o famoso minuano do inverno gaúcho marca presença e judia porém se ele beneficiar a todos aí com peixes o boto deu uma mostrada aí o gelo, pouco importa olha lá, que biquinho, não tinha ninguém cheguei na hora certa hoje a grandona ali na tarrafa do São Maurino olha lá, olha lá não adianta, já vi já vi teu filhote de tubarão aí isso é o frio, né? é uma boa dia, São Maurino tudo ótimo, agora melhor do que nunca peixes saindo provavelmente, além daqueles que eu filmei do Luciano então já tinham saído mais pessoas podem ter pego e vamos girar a câmera como tem boto será? é, mais tarrafa na água tem nenhuma boto se afastando pescador saindo com aí está longe para mim saber se é robalo ou é putanhota acho que é robalo eu caminhando, correndo um pouco isso me aquece ao menos lá vai ele ah, na bicicleta lá então daqui a pouco eu vou poder filmar os peixes que ele já pegou bom dia foi robalo? foi robalo o senhor está pescando muito robalo ultimamente vamos botar um olho aqui na caixinha da bicicleta ó já tem cinco vamos ver agora tem três, seis, oito, nove pois lá adiante em frente à primeira guarita da praia também tem tarrafiador será que o boto retorna? vamos esperar tem puxadas tem puxadas e o boto anda passeando lá vazia e cá pela batida também vai ser onde poderá ter uma mostrada de boto? essa é a indagação ai, mas o vento está ardido hoje cruel não basta ser frio precisa ter vento para a gente então poder fofocar do inverno é aquela calmaria dos peixes provavelmente vão sair quando o boto der um sinal majestoso enquanto o pescador limpa seus peixes as aves ficam só esperando ou um descuido ou mesmo a limpeza as vísceras tudo vira comida e se eu estou com a mão gelada usando luvas imagina esse pessoal aqui as suas sócias aqui estão loucas por comida vamos ver o boto está passando por aí a rafiadora aproveitou fez arremesso puxada tem força d'água em função da vazante do rio tem peixe eba 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 e o boto continua por ali vamos botar a tarrafa mais uma bonitona chegando aqui na praia o boto contribuindo para que os pescadores se motivem a ficar por aí nesse gelo bom dia quanta nuvem não tarda vem garoa agora os tarrafadores estão se aproximando onde teve aquela mostrada em que saiu tainha vamos ver se o boto permanece e agora onde será um pouco distante dois botos só que lá onde eles passam sem chances de alguma tarrafa alcançando eles precisam correr com a tainha de lá pra cá aí a gente espera a pesca é feita disso tivemos arremessos e agora é hora de aguardar as puxadas vazias o pessoal tentando só que o boto agora dá aquelas mostradas porém lá adiante na coroa da barra de tramandaí eu não flagrei na câmera mas vi pelo canto então supõe-se que os peixes tenham ido pra lá ou estejam descendo o rio de lá pra cá claro que eu dou os palpites como sempre e resumindo o que a gente quer é que eles venham nas tarrafas com a calmaria nas pescas os tarrafiadores se esparramaram alguns inclusive já saíram da água o vento se intensifica realmente é congelante e a única motivação deles estarem aí é que de vez em quando o boto dá uma passada porém sem sinais vamos ver se vai ter saída de tainha ou tainhas seu maurino vem na lenta às vezes é só pra brincar mas tomara que tenha um peixe isso aí por enquanto a gente não sabe até porque eu não estou vendo o peixe pulando aí na tarrafa e agora é brincadeira ou é fato brincadeira essa é a parte boa de vez em quando ele faz isso pra gente se divertir é como eu já conheço eu fico só esperando é que normalmente numa puxada cautelosa a gente vê a tainha se debatendo na tarrafa ele diverte um pouco nessa manhã tão fria e os peixes simplesmente sumiram o boto lá no buraco do canal que segue para o oceano e as tainhas sabe-se lá que fim deram eles estão esperando que o boto sinalize porque há pouco eu vi ele passando sei lá se haverá essa possibilidade fazem arremessos sem sinal seria isso ouviram o que eu não percebi o frio deixa a gente meio lenta além do normal tchau tchau e não param de fazer arremessos, até porque é uma maneira de se aquecer bem que podia chegar um sol aqui, não essas nuvens de areia e as nuvens também aí em cima, muito cinvo quem está aqui, claro, agasalhado porque senão não suportaria a temperatura baixa faltam mesmo, são as tainhas fico esperando longos períodos, agora os pescadores que estavam na areia retornam à água e isso tem uma explicação, possibilidade de mostrada de boto e a notícia boa é que o sol está chegando esse é o tímido se ele marcar presença hoje, vai fazer toda a diferença que ele possa suportar esse vento gelado olha o que os pescadores agora fazem bonito aqui na água entrando confiantes, só esperando, e o boto cadê? as vezes ele passa e segue o rumo sem dar uma única mostradinha olha aí, olha, o seu Maurinho não arremessou, provavelmente sem sinal porque eu não estou vendo, aqui o rústico estava do canto também, o pê o pê A primeira lá no canto não sai o peixe Não vi mais o boto E por aqui também vamos ter tarrafas vazias Difícil Deve dar um desalento Supontar esse frio aí na água As mãos geladas e as fichadas vazias Eu acomodada aqui no muro do calçadão Filmando em zoom Esperando Porque faz tempo que não sai peixe Ou olha que esses tarrafiadores botaram alguma vez seus equipamentos aí na água E o outro como sempre só de passada Hoje eu filmei peixes praticamente no início Quando eu cheguei E depois Só Isso que eu estou mostrando agora Tarrafadas Alguns pescadores aqui na areia O sol continua tímido Hoje a vez é do vento mesmo Mas ao menos não temos chuvisco Porque pensa se tivesse uma garoa gelada Aí eu não teria nem condições de ficar aqui Toda protegida Ainda sinto frio Agora vem um boto que andava pela barra de Tramandaí Pode ser que ele tenha encontrado alguma tainha Eles só saem mesmo da bota Quer dizer Colocam a fuça fora d'água para respirar E depois você não vê mais E eu vou fechar o vídeo desse jeito Alguns pescadores ainda permanecem na água Porém não saíram peixes Uma espera longa de hora e meia Sem um único para enfeitar os equipamentos